Olá meus amigos irmãos que a paz esteja com cada um de vocês e hoje nós vamos contar mais uma história mais um relato de uma pessoa que me enviou através do e-mail e se você também teve uma experiência na instituição Igreja Universal do Reino de Deus você foi uma ex-obreira um ex-obreiro talvez você trabalhou nos bastidores trabalhou nos departamentos da Universal você pode ter sido um ex-pastor talvez e você quer compartilhar a sua história com as outras pessoas para que elas possam abrir os olhos eu quero que você se você quiser você pode enviar para o meu e-mail meu e-mail você conhece eu creia na verdade arroba gmail.com ou através do meu whatsapp que eu vou deixar na descrição do vídeo você pode me enviar o seu relato e eu conto a sua história não se preocupe porque se você quiser eu mantenha sua identidade mantenha o seu sigilo e neste e-mail que esta pessoa está me enviando ela está falando um assunto muito importante que diz respeito à falsidade do trabalho social que a instituição faz como você pode acompanhar nos demais vídeos que eu já fiz a Universal ela faz um trabalho de fachada na verdade eles fazem um trabalho marketing para que ela possa ter credibilidade mas não é isso que acontece nos bastidores não o que acontece nos bastidores é totalmente diferente e para você que não me conhece o meu nome é Davi Vieira fui um ex-pastor da Igreja Universal fiquei toda minha vida na instituição eu conheço a Universal há mais de 30 anos para falar a verdade a minha família conhece há 40 anos a Universal mais ou menos e eu fiquei durante cinco anos e foi suficiente para que eu pudesse sair infelizmente a instituição Universal ver todos aqueles que saíram como caídos como rebeldes como aqueles que pecaram e eles sempre denigrem a imagem daquele que saiu mas quando você entende que a instituição ou o trabalho é feito de forma totalmente materialista eles são pessoas voltadas ao dinheiro você não fica foi o meu caso eu não aceitei ficar quando eu entendi que a minha vida seria de metas de cobrança cobranças então eu pedi o meu desligamento em 2008 não aceitei ficar fazendo esse tipo de trabalho hipócrita que nós vamos ler aqui neste meio é bem interessante eu convido a você a se inscrever no canal a deixar o seu like compartilhar o vídeo e nos ajudar a divulgar ajuda maior que você pode nos dar são duas ajudas a primeira é orando colocando a sua vida em oração pedindo por nós intercedendo pela nossa vida e a segunda ajuda é você divulgando o canal deixando seu like para que a gente possa ser conhecido e que essas denúncias cheguem ao maior número de pessoas possíveis tá bom e ela coloca aqui no título do e-mail relato de uma ex-obreira da Universal como os moradores de rua são tratados na hora do culto é dizer a Universal ela faz aquela propaganda que ela distribui é cesta básica que ela faz trabalho na madrugada só que tudo isso é feito com ajuda dos próprios voluntários são eles que pegam que que são na verdade induzidos a doar frutas é fazer quentinhas enfim corte de cabelo tudo isso quem faz são os voluntários voluntários e quem ganha fama são os líderes da instituição os líderes da instituição muito bem vamos lá para o e-mail ela coloca aqui assim boa tarde da viveira o meu nome é mas gostaria que não me identificasse e nem o nome e nem o local da onde sou ela coloca que foi obreira eu não vou dizer da onde ao estado porque ela não me deixou claro se eu posso dizer ou não então fui da Universal do Rio Grande do Sul durante 12 anos sendo que desses 12 os últimos seis estive como obreira e ela coloca que assim ó o meu desligamento da instituição e tudo que passei lá relatei em outro e-mail ao Marcelo Roque mas venho aqui relatar algo que não tinha escrito anteriormente sobre um dos grupos da ilude o qual fazia parte os anjos da madrugada para você que não sabe os anjos da madrugada um trabalho que a Universal tem de levar os voluntários para as outras madrugada para as pessoas distribuir cesta básica que tinha cobertor só que quem doa isso não é instituição não sai um centavo da Universal quem faz essa doação são os próprios voluntários são pessoas sinceras que estão ali mas estão sendo usadas para fazer esse tipo de trabalho como é o caso dessa minha irmã aqui e ela diz mais no nosso grupo o nosso grupo não era muito grande apenas umas 10 pessoas sendo que atuantes mesmo apenas metade disso é um trabalho que nem todo mundo está disposto a fazer pois bem nos reuníamos uma vez por semana para levarmos lanches e uma palavra aos moradores de rua convidando-os para ir à igreja no domingo o lanche era distribuído aos moradores vinha da própria doação dos membros do grupo pois a instituição não ajudava com nada nenhuma verba nada ou seja além de darmos nossos dízimos ofertas votos campanhas fogueira santa você ainda tem que custear o grupo o qual faz parte com todo tipo de ajuda e doação mas eu fazia aquilo de bom coração como quem faz para deus e não aos homens então ela tá dizendo aqui ela tá confirmando que eu tô dizendo para você você que tá me assistindo você também pode confirmar isso e quem doa são os próprios voluntários e eles divulgam isso nas suas redes sociais coisa que é totalmente anticristão você da sua instituição que fica publicando estamos fazendo esse trabalho estamos dando essa cesta básica isso é um trabalho anticristão jesus disse que quando nós fazemos um trabalho social quando nós dermos esmolas não é para a gente sair diante dos homens mostrando que estamos fazendo mateus capítulo 6 depois você vê com calma quando está escrito guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser desvistos por ele aliás é não tereis galardão junto ao pai jesus disse isso claramente e aqui diz assim vamos continuar é quando ela dizendo ela disse que fazer de bom coração como quem faz para agradar a deus né um dia aí tinha aqui tinha um pastor responsável pelo grupo mas o mesmo nunca saía junto para evangelizar cumprimentava a gente na igreja antes de sairmos para a rua mas ele ir junto que é bom nada um dia o regional mandou outro pastor ir com a gente o pastor caminhou uns 15 ou 20 minutos detalhe a gente ficava na rua umas três horas mais ou menos das 21 até a meia-noite e já voltou para casa dele disse que estava com fome e se seguisse adiante conosco teria de que voltar o caminho sozinho depois a pé todo mundo ficou espantado com a atitude do pastor mas fazer o que né temos que ter bons olhos ela coloca aqui quer dizer esses pastores eles não saem para evangelizar ele só fazem aquela caminhada para bater foto dele alguns bispos vão lá dizem que vão em comunidade você vê bispo indo em comunidade em casa pode ter certeza que tem um cinegrafista tem alguém para bater a fotinha dele que ele quer aparecer para mostrar que está fazendo alguma coisa muito bem e ela continua mas o que mais me chateou foi ver por duas vezes os mesmos moradores de rua que evangelizávamos né e ao tanto custo conseguimos levar na igreja ver eles sendo expulsos de dentro da igreja ou serem jogados lá no final da igreja longe de todos só por estarem sujos ou mal cheirosos alguns confesso que alcoolizados mas a maioria como eles conduziam a situação dentro da igreja era de tal falta de respeito com essas pessoas digo que foram duas vezes que eu me recordo de presenciar mas isso é uma prática comum outros membros do grupo tinham a mesma percepção de quando essas pessoas moradores de rua estavam dentro da igreja eram menosprezados por pastores e obreiros eu acho interessante ela colocar isso você também acompanhando talvez você possa confirmar que quando a principalmente nessas catedrais que é repleta de agentes de segurança que recebem ordens eles recebem ordens eles recebem ordens da direção para manter aquela frente da catedral do templo sempre limpa sem aquela poluição visual que na visão deles as pessoas os seres humanos são uma poluição visual e eu posso confirmar isso para você eu posso confirmar você se lembra daquela publicação que eu fiz no meu canal na verdade nós colocamos lá no telegram eu coloquei no telegram se você não viu ainda vai lá no telegram que você vai ver eu já botei até no meu instagram daqueles dois agentes lá de aracaju no estado de sergipe que estavam agredindo agrediram um morador de rua deficiente na frente do templo da universal de aracaju no templo recém inaugurado eles agrediram rapaz jogaram água na cabeça do rapaz deram tapas no rosto rapaz e depois um bispo lá de aracaju colocou eles fizeram uma montagem fizeram fizeram uma montagem acredite nisso com uma foto parecida fizeram uma montagem para dizer que não foi bem aquilo quer dizer uma pessoa de dentro do carro olha só presta atenção uma pessoa de dentro do carro filmou na hora em que o rapaz levava tapas no rosto que ele foi expulso levou chutes o rapaz sem uma das pernas sentado na frente do templo e nós publicamos isso nós mostramos essa essas agressões que foram gravadas e a universal foi rebater eles fizeram uma montagem com uma outra foto de um outro ponto de vista mostrando que não era aquilo fraudaram até as imagens mostraram imagens diferentes eu não culpo os agentes porque os agentes receberam apesar da truculência que eles fizeram eles receberam ordens da direção da instituição então maltratar moradores de rua pessoas que entram na instituição eu queria ver alguém eu queria se ver perguntar para você você que frequenta o templo de salomão você que senta aí nessas poltronas confortáveis do tempo de salomão se eles permitiriam por exemplo que o mendigo sentasse aí também não é o mendigo também não é uma alma mas o macedo ele quer disciplina o macedo quer ele quer uma ordem ele quer essa meca espiritual que ele chama de templo de salomão seleta só para quem é bem vestido ele não quer saber de pessoas mal vestidas e nas catedrais também a mesma coisa então é outro fato também que eu lembro bem interessante é que o bispo sérgio correia no rio de janeiro eu lembro claramente disso ele promoveu uma vigília com os obreiros talvez você que é do rio de janeiro você se lembre disso ele promoveu uma vigília com os obreiros fez aquele apelo emocional obviamente antes de uma fogueira santa né porque toda vez que o sérgio reúne os obreiros é para amolecer os obreiros com uma fogueira santa é para fazer os obreiros ficarem quebrantados para pegar o envelope para botar o dinheiro então que que o sérgio fez o sérgio acredite se quiser o papelão que esse sérgio correia fez se vestiu de mendigo se vestiu de mim olha a hipocrisia se vestiu de mendigo sentou na porta da catedral e depois pediu para alguém filmar e passou aquele vídeo na hora da reunião falando você se preocupa com as almas obreiras olha como é que olha como é que você se você não se preocupa e mostrou ele sentado de mendigo e vendo e vendo a reação das pessoas dos obreiros que que eles iam fazer com mendigo na porta do templo na verdade sérgio você é um hipócrita você sérgio você da cúpula da instituição vocês são hipócritas vocês são hipócritas vocês fazem esses apelos emocionais mas na verdade são os hipócritas é isso que vocês são e vamos continuar aqui o relato dela é ela ele diz assim em outra igreja que eu estava a qual eu havia pedido transferência ocorreu quase a mesma coisa obreiros e pastores menosprezando a pessoa moradora de rua e levando ela para o fundo da igreja como se ali na igreja não fosse o lugar dela sabe fiquei muito entristecida eu vi ali uma foto de amor ao próximo tão grande que me perguntei porque eles criariam ou criaram esse grupo e mandavam a gente levar eles para igreja se ao chegarem lá eram mal recebidos só quem recebia bem os moradores de rua na igreja eram algum membro do grupo mas como disse éramos poucas pessoas sendo que a maioria do grupo era evangelista é então nem sempre tinha alguém do grupo lá para recebê-los na verdade a universal nunca pregou o amor ao próximo você repara que tem um obreiro que se afasta da instituição os demais nem vão atrás a maioria não vai atrás desse obreiro maioria não vai atrás porque eles não aprendem a ter o amor ao seu semelhante ao seu próprio pelo contrário o obreiro só é esculachado só é humilhado o obreiro é humilhado em público então eles não aprendem a cativar cuidado próximo do irmão é pouco poucos são aqueles que realmente se preocupam com as pessoas poucos são porque eles não transmitem isso negócio deles é fé é festa e até pelo nariz penso hoje que todos esses grupos existem por dois motivos primeiro para fazer parecer que é uma igreja séria preocupada com as almas segundo para manter os escravos obreiros e evangelistas ocupados o suficiente achando que estão ganhando almas mas na verdade eles só querem consumidores clientes da empresa quando eu descobri que o verdadeiro evangelho de cristo está longe disso com lágrimas nos olhos fui e entreguei meu uniforme digo com lágrimas por ver 12 anos da minha vida acreditando num falso evangelho negando a cristo com tantos rituais hereges e com lágrimas também por ver tanta falta de amor e de temor a deus em uma instituição que se diz de deus mas meus olhos foram abertos e não pude mais compactuar com essas coisas então por amor a jesus renunciei a tudo para segui-lo até mesmo a posição e a igreja onde eu estava aproveitando o espaço gostaria de dizer aos que defendem o macedo com unhas e dentes procurem nele os frutos do espírito santo procurem no macedo o amor a paz a bondade a mansidão o domínio próprio você não vai achar ao contrário ele tem ódio de todos aqueles que se colocam contra ele não tem paz pois prega revolta e falta de contentamento não é manso de espírito pois por diversas vezes ele é estúpido com os membros em suas reuniões xinga quando criança chora quando celular toca não tem misericórdia nenhuma a bíblia manda perdoar e ele não perdoa a bíblia manda não matarás e ele defende o aborto a bíblia manda abençoar os que vos perseguem e ele os amaldiçoa então meus irmãos como diz as escrituras não há árvore boa que dê fruto mal ou que dê mal fruto nem tampouco há árvore má que dê bom fruto lucas capítulo 6 43 amados não descredes a qualquer espírito antes provai os espíritos se procedem de deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora 1 João capítulo 4 verso 1 anteciosamente então ela me manda esse relato aqui e é verdade minha irmã Edir Macedo não ama ninguém ele não tem consideração com as pessoas ele realmente mostra-se uma pessoa que não conhece a cristo ele usa a imagem de jesus para falar a verdade ele se sente o dono do nome de jesus essa que é a verdade o Macedo se sente o nome o dono do nome jesus cristo não é à toa que ele processou está processando o Romualdo porque o Romualdo abriu uma instituição e colocou jesus cristo lá com as mesmas letras da primeira igreja universal da primeira igreja universal então ele colocou a primeira jesus cristo então o Macedo está processando ele por conta da pombinha também dentro da cruz que é o símbolo do Romualdo na universal o coração e a pomba e na igreja do Romualdo é uma cruz e a pomba jesus cristo então está processando porque o Macedo se sente o dono do nome de jesus ele usa jesus para se dizer evangélico para se dizer cristão mas na verdade é pura hipocrisia e nós vamos continuar aqui denunciando a hipocrisia e mostrando a verdade de um evangelho puro e sem barganha tá certo? quero agradecer a sua presença e a sua companhia convido a você mais uma vez a se inscrever no canal deixar o seu like e em breve estaremos gravando novos vídeos tá bom? que Deus abençoe a todos fique com Deus e até o nosso próximo vídeo tchau tchau